Olhos atentos e curiosos para não perder nenhum conteúdo A Semana Nacional de Redução de Desastres foi instituída em 2005 para intensificar o censo de percepção de riscos nas comunidades Foram escolhidas escolas estratégicas em bairros que possuem algum tipo de risco de forma que nossa conscientização que nós estamos realizando nesse momento ele possa ser reproduzido junto aos pais, aos amigos e que essas ações que eles aprendem aqui possam impactar de forma positiva na redução de desastre e proporcionar uma cidade cada vez mais resiliente Participam da ação de hoje estudantes de escolas públicas estaduais e municipais que estão localizadas em áreas de risco O objetivo é que os pequenos aprendam e levem para os familiares as informações Nós trouxemos as crianças que são nossos maiores disseminadores do conhecimento para eles entenderem a percepção do risco e trabalharem na prevenção conhecendo aqui que preservando o meio ambiente é um ciclo de redução de desastres Os estudantes tiveram a oportunidade de aprender sobre o trabalho da defesa civil primeiros socorros, cuidado com o meio ambiente e prevenção a acidentes Um dos momentos mais marcantes foi conhecer a ambulância do corpo de bombeiros Os alunos entraram e viram de perto como são feitos os resgates, a sirene e o serviço da equipe Eu achei muito legal porque está conhecendo coisas novas que eu pelo menos não conhecia e está conhecendo, sabe mais Os pequenos disseminadores de conhecimento agora voltam para casa com a bagagem cheia de histórias e aprendizados para contar Ah, eu estou bem feliz por estar aqui e aprendi que a gente tem que preservar o meio ambiente e que também a gente não pode estar jogando lixo por aí E quando tiver algum desastre, a gente tem que ligar para a defesa civil Eu estou achando o dia hoje muito legal e aprendi que não pode matar plantas não pode jogar lixo na rua e se precisar, chamar a defesa civil